E vamos, então, à pergunta dela, que diz assim. Vale a pena mudar de cidade, mandar todo mundo se lascar e buscar uma vida nova? E os riscos? Tem situações que, dependendo, a coisa tá tão exaustiva na vida da pessoa, tão exaustiva, que isso vale a pena, que ela acha que ela precisa se afastar de tudo isso aqui, que essas pessoas são tóxicas demais, não sei o quê, eu não aguento mais esse ambiente, isso aqui tá me sufocando. Por isso que eu falo, tudo tem um contexto. Dependendo do contexto, talvez essa seja uma alternativa viável? Talvez sim. Eu sou o tipo de pessoa que, por exemplo, sabe esses perfis quando você tá num banco e você quer fazer algum tipo de investimento, e aí você vai preenchendo uma pesquisa lá pra definir que tipo de investidor você é? Eu, sempre, eu posso fazer qualquer pesquisa dessa, que o meu perfil vai ser o conservador. Ou seja, eu nunca vou investir em bolsa de valores, essas coisas que tem risco, nunca. Eu sempre vou ter o perfil mais conservador, por exemplo, na área de investimento. O meu conselho aqui, eu já tô falando que vai tá enviesado? Vai. Eu vou tá falando a partir desse viés conservador que eu tenho. Conservador não falando de moral, né? Mas desse conservador no sentido do, assim, meu bem, eu, André, eu só faria isso, começaria uma vida nova, e mandaria todo mundo se lascar, se eu tivesse como me sustentar durante um ano. Então, eu tenho uma reserva, e com essa reserva eu posso me sustentar durante um ano, então até eu me estabelecer nessa cidade nova, certo? Então, eu vou ter dinheiro pra eu me sustentar, pagar aluguel, me virar... Durante um ano, eu sei que eu tenho essa reserva. Então, é o tempo pra eu me inserir nesse mercado de trabalho, pra eu começar uma vida nova, pra eu começar a fazer novas coisas, entendeu? Ah, André, eu não tenho isso, eu vou ter que cacar e a coragem. Então, aí, ok. Aí, são riscos. E os riscos? Enorme, né? São enormes, lógico. Eu vou cacar e a coragem? Então, quer dizer, os riscos de eu passar perrengue pesado. É grande? É. Ah, mas olha, não tem preço, eu não tava... Ah, deixa eu contar um caso aqui, me veio o caso agora na cabeça, eu adoro contar esses casos. E tá totalmente ligado isso aqui. Uma vez, quando eu morava em Campinas, eu conheci um rapaz, e aí a gente começou a se conhecer e tal, aí eu fui pro apartamento dele, aí o apartamento... E ele trabalhava na Telespe Celular na época. Eu também trabalhei depois na Telespe Celular. Ou seja, não era nem a Vivo. Isso eu tô falando em 90... Não, 90 não, eu fui pra Campinas em 2000. 2000. No ano 2000. Ou seja, 24 anos atrás. Então, era Telespe Celular. Ele trabalhava lá na Telespe Celular, tendente de telemarketing, já tinha até subido. E ele falou pra mim que ele morava numa cidade próxima a mim aqui, Bariri, que é uma cidade próxima a mim aqui. Deve dar uns 50 quilômetros daqui. E aí, a família dele era uma família super tradicional, era uma família que já tinha tido usina, então, uma família de dinheiro. Ele tinha feito direito, então ele tinha um, sabe, um belo de um estudo, tal. Mas ele largou tudo aí, porque ele não tava aguentando mais. No caso dele, principalmente pela questão da sexualidade. Ele não aguentava mais essa vida escondida. Então, ele deixou tudo e foi pra Campinas, e ele foi com a cara e a coragem. É lógico, cara e coragem, entre aspas. Porque, queira ou não, ele tinha uma família de grana por detrás. Então, ele sabia que se desse qualquer BO, ele poderia voltar. E ele sabia também que, enquanto ele não achasse um emprego, é óbvio que a mãe ia dar um dinheiro. Você entendeu? Mas ele não queria depender de nada disso. Mas a pessoa sabe que ela tem o respaldo. Entende? Então, é diferente. Mas ele foi, e ele falou pra mim, ele falou, André, eu fui pedir, eu entregava currículo em padaria. Ele falou, o que eu queria era trabalhar. E o cara da padaria falou, eu não posso te contratar com esse currículo que você tem. Você vai ser atendente aqui, do caixa. Ele falou, não tem problema. E o cara não quis contratar. E aí, foi quando ele conseguiu entrar na telespe e tal. E aí, ele falou pra mim, o apartamento dele, eu nunca me esqueço desse detalhe. Olha como tem coisa que fica 24 anos atrás, mas o apartamento dele tinha carpete. Um apartamento bem pequenininho, certo? Acho que era até uma kitnet. E aí, ele falou assim pra mim, André, quando eu morava em Bariri, com a minha família e tal, numa casa muito confortável, não sei o que, eu sempre tive problema de rinite, e não pode com pó, e não pode isso aqui. Ele falou, agora eu moro num apartamento que tem carpete no chão. E eu nunca mais tive crise de rinite. Porque, muitas vezes, o tipo de doença que a gente desenvolve, o tipo de coisa, ela vem de ordem emocional. Então, lá ele tava se sentindo tão livre, tão livre, que ele não tava mais com problema respiratório. Que ele tinha em Bariri. De tão livre que ele tava se sentindo, de tão bem que ele tava se sentindo, que ele tava sendo ele. Ele não cortou o vínculo com a família. Nunca foi feito isso. Ele não mandou todo mundo se lascar. Ele só falou que ele queria se virar, que ele queria morar em Campinas, e usou a desculpa de que ele ia querer se progredir na área do direito. Então, ele tinha o respaldo da família? Tinha. Ele vinha de final de semana, às vezes, pra Bariri. Não era todo final de semana, mas ele vinha visitar. Mas aí, quando ele vinha, ele não podia falar quem ele era lá. Entendeu? É isso que eu tô querendo mostrar pra vocês. Então, ele não ligou o dane-se, como você mandou se lascar todo mundo. Mas eu tô querendo mostrar que ele foi, conseguiu emprego, totalmente fora da área de formação dele, mas se sentiu extremamente feliz. É isso que eu quero mostrar. Que até a saúde dele se tornou outra. Então, tem situações que, às vezes, mesmo eu sabendo que eu vou passar perrependimento, perrengue, mas, comparado ao que eu tô vivendo aqui, eu prefiro passar o perrengue lá. Às vezes, é o que eu tô dizendo, vai depender também do perfil da pessoa. Então, por exemplo, eu tenho esse perfil mais conservador. Eu preciso sentir o mínimo de base, ou ter uma segurança mínima, pra eu poder tentar algumas coisas, pra eu... Entendeu? Não, até posso tentar, é morar em tal lugar e tal, mas eu... Não, eu vou zerado pra lá, né? Eu não consigo ter essa coragem. Eu não consigo ter esse perfil. A não ser que fosse uma situação, realmente, muito catastrófica pra mim, que a única alternativa é, eu preciso sair dessa cidade, pelo amor de Deus, não posso ficar mais aqui, pelo amor de Deus, não dá. Aí, teria que ser uma coisa muito catastrófica. Mas, gente, vai depender de cada um. E sim, tem que estar consciente de riscos. Assim como eu digo que a gente não pode ter tanta expectativa nos relacionamentos amorosos, cuidado na vida profissional, sair com aquele mundo, eu vou sair dessa cidade, eu vou me desenvolver lá, e eu vou ser... Cara, vai com o pé no chão, eu tô saindo daqui, vou chegar num lugar desconhecido, vou começar do zero. Então, assim, o que tiver vindo pra mim é lucro. Então, não significa que eu não possa ter ambição de querer crescer? Lógico que eu devo. Mas, cuidado pra não chegar lá, não, porque minha vida vai mudar, porque vai ser tudo maravilhoso, você vai... Vá, e tenha consciência de que provavelmente será penoso. mas eu vou vencer as dificuldades. É colocar sempre os pés no chão. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações, os atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração, e é claro, um forte abraço. Tchau. Tchau. Tchau.